Música 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 Meu povo, nós estamos em frente ao Copacabana Palace Eu e o Sojian Senta no chão não, vai cheio de ar Não, não, não Não puxa muito não, não dá com celular Não dá com celular Não dá com celular Não dá com celular, não dá pra ir muito não Música Agora vai, gente Acordei mais uma vez Dei a cara E o doce E o doce E o doce Música 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 Com o celular lá, tchau Alô gente, amanhã a gente filma live Meu Deus Mandei gente, Mari Mendonça todos os cantos Segue lá A nossa querida Mari Mendonça Mano, Bateira Um beijo aqui pra Aldiria Teleste, manda aí Aldiria Teleste Teleste Joelma, todo mundo aí Fatima Castro, Gegê Alegria Beijo Gegê O que mais? Roça de Borboletas Alô Wellington Mais Massocorro Todo um demais gente, eu vou lá Mandar e depois a gente conversa Tchau Meu celular vai embora na água ali Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 INVESTI formulário E agora Nós estamos aqui mas ou menos uns 600 metros nos 500 600 metros da praia Então não pode reclamar lá em Minas não tem e temos que vir para dois É isso ai meu povo Jesus abençoe dividindo com voces um pouco do nosso parceiro as imagens não ficaram boas não que eu filmando com a mão molhada telefone com a câmera virada aí vocês considerem desconsidera isso aí quer dizer beijão gente, a paz de Cristo